A Polícia Civil de Galha, na região de Marília, começou a investigar um furto de café. Na verdade, a polícia tem que investigar todos esses crimes, porque com certeza um está ligado ao outro. É o terceiro caso. Foram dois roubos à fazenda, em que os bandidos tinham o objetivo de levar sacas de café. E agora um furto que aconteceu em Galha. Aquela região toda ali do entorno de Marília, sempre foi uma grande produtora de café. Vamos ver como é que aconteceu esse furto aí. Foi por este buraco, aberto no fundo do barracão, que os bandidos levaram o café. O furto ocorreu durante a madrugada. Quando o caseiro se deu conta, pela manhã, os criminosos já tinham levado as 35 sacas do produto. Um prejuízo estimado em 15 mil reais. A informação que o caseiro passou para nós, que por volta das 10 horas da noite, ele ouviu um barulho dos cachorros. Mas como é de costume, os cachorros correndo atrás de quero, quero, ele não abriu janela da casa e não constou nada e voltou para dentro. O que mais intriga o proprietário do sítio é que as barcas deixadas pelos criminosos indicam que as sacas de 60 quilos de café teriam sido levadas nas costas por homens até uma estrada rural, que passa no fundo da propriedade, a mais de 200 metros de distância. Está um mistério, porque o buraco também é um pouco pequeno para passar as 35 sacas. Demoraria bastante tempo e o tanto que andaram também é um pouco longe, né, para andar com 60 quilos na cabeça, né. Está um mistério. Não tem sinais de uso de veículo próximo ao barracão, o caseiro não ouviu nada durante a madrugada, tem animais, tem cachorro, ninguém deu sinal nenhum. Chama atenção realmente a forma como que foi praticado esse crime. A região é uma das principais produtoras de café do estado de São Paulo e o aumento no registro deste tipo de crime mobiliza a polícia. Algumas vezes as ações são violentas, como o que ocorreu em Ubirajara no mês de junho deste ano, quando um senhor de 80 anos foi morto a tiros, depois de ter a propriedade invadida por criminosos. Em setembro, também em Ubirajara, os caseiros desta fazenda foram rendidos e ficaram na mira de um revólver, enquanto um grupo armado carregava um caminhão com mais de 300 sacas de café. Menos de uma semana depois, o alvo foi esta propriedade em Herculândia, na região de Tupã. Homens armados renderam e amarraram os funcionários para levar dois tratores e um carro, que depois foram abandonados em uma estrada rural. As investigações da polícia apontam para a atuação de grupos organizados e especializados neste tipo de crime. De acordo com o delegado, o esquema envolveria até a emissão de notas fiscais frias para que os produtos roubados ou furtados possam ser vendidos normalmente no mercado. São bandos organizados que têm já um receptador, faz utilização de notas fiscais de produtores falsas para poder vender esse produto. Quem vive nestas áreas tenta reencontrar a tranquilidade, perdida há muito tempo na região. É, o policiamento existe sim, mas um pouco fraco, né? Tem que melhorar um pouco mais para nós, da zona rural. Tem muita insegurança, com muito roubo na região, né?